Esse é o primeiro exercício, onde solicita o valor total do custo de um show e o valor do ingresso a ser vendido. Eu fiz um pouco diferente, eu desmembrei as variáveis do custo total do show e armazenei em cada uma variável. Aqui como você pode ver, L, F e D. Solicitando para o usuário cada parte desse custo do show. Depois solicitei para quem for usar o programa o custo do ingresso, o valor do ingresso. Na variável custo, eu coloquei a soma de todos os gastos desse show, fiz a soma deles. E na variável vendidos, eu coloquei o custo total desse show dividido com barra a barra, que é para mostrar só a parte inteira da divisão. E no comando de saída, eu coloquei o print para mostrar para mim quantos ingressos eu preciso vender para recuperar o valor do show. E aqui é o programa depois de rodado, que eu desmembrei os custos do show e pedi para ele me mostrar quantos ingressos eu preciso vender. No segundo exercício, ele pede para me converter usando o método que retorne o valor de datas convertidas e armazene em diferentes variáveis. E depois compare e mostre qual é a menor dessas datas convertidas. Então, o que eu fiz? Realizei o método, fiz o método e retornei a conversão. Coloquei aqui DMA e converti pela conversão da data e retornei conversão. No algoritmo principal, o que eu fiz? Coloquei aqui as variáveis dia, mês e ano e primeiro C, que seria para armazenar a conversão que eu utilizei o método. Então, primeiro C, eu chamei o método no convertadata e coloquei aqui dia, mês e ano. Mesma coisa fiz para a segunda, só que eu usei as variáveis NDIA, NMEIS e ANNO e converti para a segunda variável aqui, que chamei o método novamente e coloquei aqui no segundo C. Converti as variáveis que eu criei no método acima. E aqui, com o IFM, eu peguei e comparei as datas pedindo para ela mostrar a menor. Então, eu coloquei aqui IF, primeiro C, menor que primeiro C, comando de saída. A menor data convertida, primeiro C. ELSE, para comparar, ELSE, que eu não preciso comparar de novo. E coloquei outra mensagem de senão, que é o senão. Coloquei outra mensagem de saída. A menor data convertida é segundo C. E aí, aqui é o programa depois de rodado, com as conversões. E o terceiro exercício, né? O terceiro exercício pede para você fazer um programa, onde o usuário vai solicitar o valor de determinados produtos, usando a repetição, né? E que o usuário, quando digitar zero, ele para. Depois disso, calcule o valor total da venda e divida pela quantidade de produtos. Para ter uma média da venda de produtos, de cada produto. Então, fiz o algoritmo aí, coloquei aqui as variáveis. Coloquei o contador, né? Que é o quanti, para contar quantas vezes a gente vai rodar esse programa até a pessoa digitar o zero. E o soma, que é o acumulador. Né? Que é o acumulador. Para acumular o valor de cada produto. Então, aí, usei o comando while truly, que é para solicitar o que é verdadeiro, né? Que é o comando de verdadeiro. E aí, coloquei aqui, valor igual a... Fiz a conversão e solicito o valor para a pessoa que for utilizar esse programa. O if, aí eu coloquei valor igual ou igual a zero, break. Porque se for igual a zero, quando o cliente ou a pessoa que for utilizar digitar o zero, esse programa vai parar. Outro if, maior valor, colocando valor maior que zero, ele vai fazer a soma no acumulador, certo? Vai fazer a soma dos valores. Então, eu coloco soma igual soma mais valor. No quant, que é o contador, ele vai contar quantas vezes eu rodei esse programa. Então, eu coloquei aqui quant mais igual a um, que é para fazer cada vez que eu for somando, ele vai somando mais um. Né? Aí, coloquei aqui a média fora desse comando enquanto, né? Que é o comando while. Coloquei aqui a média. Média igual a soma dividido pela quantidade. E aqui no final, uma mensagem que é para rodar o valor, o quanto, o valor total de tudo isso, né? Mas, e dividir, ou desculpa, o valor total de tudo isso, de todos os produtos, ele vai colocar aqui em soma. E vai me dar a média de cada produto, né? De venda de cada produto. Então, a média de valor aí. Então, aqui é depois o programa rodado. Os valores. Solicitou zero. Parou o programa. Aí, depois que parou o programa, ele já me mandou, ele já me colocou a mensagem aqui para mim. O valor total dos produtos é 230 e a média do valor de venda para cada produto é 46. E aí, depois que parou o programa, ele já me mandou a mensagem aqui para mim. E aí, depois que parou o programa, ele já me mandou, ele já me mandou a mensagem aqui para mim.